O Hora da Curuja já está de volta, a gente está conversando sobre cidadania e sobre ensino de filosofia com o professor Chico Greter. Eu falei para você até um pouco antes de a gente entrar no programa que eu vejo total diferença numa escola que tem um professor de filosofia, porque ele faz diferença não só para a cultura dos alunos, ampliando essa cultura dos alunos, como ele faz uma diferença dentro da escola, atuando na escola. Como um professor que vai atrás de montar um gremio estudantil, vai atrás de fazer uma rádio, montar um website com os alunos. Eu não sei se é porque a volta do ensino de filosofia é muito recente, então os professores ainda estão mais animados, ainda tem alguma esperança na educação e os outros professores já estão mais realistas com o que está acontecendo. Ou se porque isso é do filósofo mesmo, é do professor, essa busca pelo conhecimento e nunca parar e sempre querer melhorar as coisas. Eu vou perguntar se o professor é diferenciado, seria? É, você quer saber a sua opinião? Olha, meus colegas todos sabem disso. É aquela história, eu sempre brinco com os alunos. Eu não sou professor de filosofia, eu sou filósofo. Eu acho que é uma brincadeira mesmo. Acho que todo mundo é filósofo, dizia Gramsci. Então, eu acho que a filosofia, ela instiga, nesse sentido que ela trabalha o conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento é a sua matéria, é o seu laboratório principal. E aí tem outra coisa diferente também, que é a questão que nós, a gente, como é que é? Nós somos, o Guirardela estava falando de ser especialista, nós somos especialistas nas generalidades. A gente aborda a política, vai na ética, vai na economia. Bebe em vários saberes. Quer dizer, a filosofia, ela permeia, ela está articulando tudo isso. Então, para a gente é mais fácil, talvez, e é mais instigante, de estar mais antenado com essas coisas da educação. Eu acho que também, não sei, a filosofia nasceu junto com a educação, na Grécia. Podia ter, você que tem um conhecimento histórico, talvez, muito maior do que eu, do que o meu, de que a filosofia, ela tem uma função pedagógica mesmo. Quer dizer, é muito, talvez seja mais fácil compreender que um professor de matemática, ou de português, ou de geografia, não se interesse tanto por um grêmio estudantil, e que um professor de história ou de filosofia se interesse, porque faz parte mais da nossa missão mesmo. Você tem que levar, quer dizer, essa tradição toda, a tradição da filosofia. Então, é isso. E também tem a questão da luta. Nós estamos, eu me lembro, a filosofia foi aprovada em 2008, obrigatória em todas as escolas do ensino médio para o Brasil inteiro. Foi a lei, né? Foi uma lei que mudou a LDB. Então, nós vemos lutando, né, Guilherme, desde o início, final dos anos 70. Seria até um pouco esquisito que, depois de tanta luta, as pessoas não entrassem com vontade. Pois é, a gente vem mais que aleijado, né? Então, talvez mais na batalha mesmo, né? Então, é isso. Agora, acho que tem uma coisa aí, viu, Fran? Que ajuda o professor de filosofia. Isso que o Chico falou, isso é um pouco de verdade. Não é querer achar que o professor de filosofia é mais que os outros. Mas que ele tem uma facilidade de estar antenado. Sim, sim, sim. Oi, está roçando? É. Por isso que eu ponho mais aqui. É, se você quiser colocar do lado, pode. Não, mas o Fernando já trocou, põe isso aqui mesmo. Fica roçando na barba. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Pode falar, não tem problema, não. Então, mas eu estava dizendo que a gente tem uma facilidade, viu, Chico? Que não é uma facilidade que nos torna melhor ou mais do que os outros. Mas é no sentido de estar antenado. Porque você se obriga a ter como objeto, não um objeto restrito. Você se obriga a ter como objeto a vida. O filósofo tem como objeto a vida. Então, as diversas facetas vão aparecendo para a gente. Tem gente que se recusa a ter... Às vezes tem filósofo da universidade que se recusa a ter como objeto a vida. Eles querem ter como objeto um outro filósofo. Então, o cara vira escolar, vira estudioso de um outro filósofo. E o professor do ensino médio, ele não pode fazer isso. Então, geralmente, às vezes, o professor do ensino médio tem mais propensão para ser filósofo do que um professor universitário que se transforma em escolar, estudioso de um filósofo muito rapidamente. E aí entra naquela questão de que eu acho que o professor de filosofia lida muito mais com o banal. E aí, então, descobre a filosofia através desse banal com o contato com os alunos dele do que, às vezes, um professor que está na universidade ou está fazendo pesquisa, né? É, você imagina a seguinte coisa, né? Quer dizer, você chega na sala de aula do ensino médio. Os alunos assistiram uma novela, um filme, um programa de televisão. A filosofia nasce dali. Agora, o professor universitário, ele chega, ele não vai fazer a filosofia nascer do que o aluno traz. Ele, obrigatoriamente, já vai com a matéria pronta, porque ele tem uma estrutura a ser passada para o aluno. Então, a própria dinâmica dos dois ensinos, né, cria esta situação onde o professor do ensino médio acaba tendo que resgatar aquela perspectiva de filosofia do Sócrates, né, que é de se envolver com a vida, de se envolver com os temas com que os alunos estão. Então, é natura, é até quase que natural que o professor do ensino médio acabe, o Chico acho que está certo, sendo mais filósofo do que o outro, que poderia ser. Mas ele é empurrado para a questão do escolar, do especialista, ele é empurrado para isso, a carreira empurra para isso. O Saviani, que é um grande filósofo da educação, né, o Demerval Saviani, no livro em Deus, se eu não me engano, acho que a escola e a democracia fala uma coisa que me deu uma luz, né. E, aliás, a filosofia tem isso, né, elas têm alguns conceitos e quando você entende, abre um clarão na sua cabeça. abre uma porta, assim, né, ele falou assim, no ensino médio, o conhecimento não é o mais importante, não quer dizer que ele não seja importante, né, mas no ensino médio é o aluno que é o centro do trabalho. Então, o trabalho pedagógico das disciplinas todas é trabalhar para a formação desse aluno, a formação geral desse aluno no sentido científico, cidadã, etc. E todas as disciplinas devem trabalhar com isso. E a filosofia, por excelência, trabalha com isso, né. Então, ela, essa fragmentação do saber no ensino médio não deveria existir mesmo, né. Agora, a gente tem que dar muito cuidado que aí, como se todo mundo, a gente trabalha a formação do aluno, então todo mundo pode falar de tudo. Não, aí a gente tem que ter uma especificidade que o filósofo é o filósofo, o físico é o físico, o químico é o químico, o professor de português é o professor de português, mas a gente trabalha junto em função da formação do aluno. Aliás, essa formação, para mim, se ela for bem feita no ensino médio, depois o aluno vai ser o que ele for, ele vai sozinho, porque ele aprendeu. Exatamente. Ele aprendeu. Essa é a questão. A gente estava conversando sobre isso outro dia. O sujeito tem muita dificuldade, viu, Fran, de entender que a integração não se dá por obra dos professores, mas se dá por obra do aluno. É ele que faz a integração, né. Exatamente. O interdisciplinário também, né. É, porque o nosso amigo ministro da educação está com aquela proposta maluca, né, de aglutinar áreas, né. Sim, eu ia perguntar sobre... É, não é aglutinando áreas que ele vai fazer com que o aluno aglutine. É. Não é essa a ideia. Você pode ter professores de N áreas, né, se eles trabalharem aglutinados nas áreas, vai dar certo. Agora, se você aglutinar forçosamente, né, aliás, é uma medida talvez seja mais econômica do que... É, o perigo é esse. Essa ideia que talvez no seu sentido geral é boa, no sentido de trabalhar junto, é formar um sentido de economia, né. É, não vai diminuir o número de professores. É o professor polivalente. Então, eu vou dar aula de história, vou dar aula de ética, vou dar aula de... Nós não temos essa tradição. Nós não temos essa tradição. É, que eu diria que é uma tradição mais americana, né. É, nós não temos a tradição. Então, de... Nós não temos a possibilidade de fazer aquilo que a ditadura militar adorava fazer, que era criar uma disciplina tirada do nada a cada semana, né. O SPB. É, é. Tirava uma disciplina e não se preocupava em saber quem que eram os professores. É como aprovado. E agora vem essa história de novo. Você tem que tomar muito cuidado quando você cria alguma coisa, porque você tem que ter uma tradição de formação, né. É o que eu estava falando para o menino aí da ciência política, né. Não se tem os professores. Então, você cria disciplina, é aquela coisa gerada... E falando nisso, ó, Ivan. O Ivan falou que é só convidar ele que ele vem para o programa falar sobre esse assunto. Ó, está convidadíssimo, viu. Está convidadíssimo. Vem para cá a gente conversar. O Ícaro está falando... Então, Ícaro, acho que a sua resposta já foi respondida. Ó, o que está faltando para implementar, de fato, a filosofia no ensino básico? Está implementada e está implementada no Brasil todo, né. Já foi aprovada, inclusive, por lei federal, a LDB foi mudada, foi uma luta e ela é obrigatória em todas as escolas do ensino médio do Brasil, públicas e particulares. Ele falou fundamental ou... Ah, do fundamental. O fundamental é um projeto ainda. É um projeto. Aqui em São Paulo é um projeto do Giannase para o ensino fundamental. Agora, na prefeitura, já temos contato com o pessoal do prefeito Haddad, que foi recém-eleito, por acaso, né, de fazer um projeto também para a prefeitura, mas é um ensino fundamental. Se bem que nas escolas particulares, tem muitas escolas particulares que já tem, né. Tem, muitas. E o Tiago, então, está querendo saber se a filosofia está inserida na grade curricular oficialmente e se implica necessariamente numa continuidade ou é necessário um trabalho dos filósofos em defender essa sua permanência na grade curricular? Não, agora ela está aprovada. Para mudar agora, é só se mudarem a LDB de novo. Lembrando que o trabalho, eu falei, nós lutamos mais de 20 anos para... mudar um artigo da LDB, que é de 96, né. Lá se dizia conhecimentos de filosofia. Nós mudamos para a disciplina filosofia. Aliás, a filosofia... Sempre tem que falar por que a filosofia. A filosofia é uma das primeiras disciplinas, né. É aprovada. A filosofia é a mãe das ciências, poxa. É difícil a gente não... Às vezes é madastra, né. Madastra. Pode ser. Tudo bem. Porque as pessoas também... Já não tem mais ninguém da nossa idade, da minha idade e do Chico. Já morreu todo mundo. Nós somos agora os mais velhos. Então, as pessoas não lembram que a formação nossa não era em cursos de pedagogia ou de cursos de história. Era numa faculdade chamada de filosofia e ciências de letra. Exatamente. Tudo isso se perdeu. Tem na USP, lá está lá. Mas é mais... Essa ideia da faculdade de filosofia e ciências de letra, ela se perdeu, né. Ela se perdeu. O Alexandre queria saber se você acha que o futuro das universidades brasileiras é se transformar em um ensino técnico. Espero que não, né. Eu acho que o que estão querendo criar aí são centros de formação técnica, né. E aí, independente do que é que a gente tem por técnica, né. O que é técnico? O Guiraldela acabou de falar agora. Eu tenho muitos... Não é técnico no sentido de eu fazer um... Eu sou um mecânico, um... Que trabalha em formato, trabalha... Quer dizer, eu me especializo em alguma coisa. É claro que as universidades têm que trabalhar com as disciplinas históricas, as ciências humanas, físicas, biológicas, os grandes ramos da ciência. Isso é função de eu dar universidades. Agora, muita gente, principalmente dentro dos políticos que eu vejo falar por aí... Em todos os partidos. De todos os partidos, né. Você não tem um... Esse ensino técnico é uma visão totalmente ultrapassada. Uma visão... Você não tem... Arcaica. É. Ultrapassada. O mundo está em outra... Não vi nenhum, nenhuma proposta de educação, mesmo na esquerda ou na direita, onde ensino técnico não fosse a mesma coisa. É muito semelhante o que eles pensam, né. Agora, em relação a isso, Fran, tem que lembrar ele, o Alexandre, que o problema... Tem duas coisas aí. Primeiro, filosofia não está garantido, não. Está garantido na lei. Mas o problema é o seguinte, depende muito do que o professor de filosofia faz. Porque um professor de matemática pode ser ruim e a matemática nunca desaparecer. Mas um professor de filosofia, se ele começar a pipocar, ele vai gerar um movimento contra ele com uma facilidade muito grande. E sobre isso, eu queria emendar a nossa associação, a Profesp, nós fizemos um encontro agora, que foi na Assembleia Legislativa, do Estado inteirinho, e havia lá mais de 300 professores vindo do Estado. E justamente, nós estamos fazendo esses encontros e vamos fazer outros, já estamos em contato com a Secretaria de Educação, que é de nos preocuparmos com esse espaço pedagógico mesmo, né. Porque se a filosofia não conquista, de fato, na sala de aula, o espaço dela, metodológico, didático, pedagógico, ela é a primeira que é chutada. E produção de material também. Produção de material. As universidades particulares também, a Uniban, que foi vendida agora para a faculdade em Anguera, né, tinha um curso lá, fecharam, a outra, a metodista estava querendo fechar o curso. Se está faltando professor em todas as áreas, estão faltando professor de filosofia, não tem. Os diretores, quando eu me ausentei para ser candidato, a diretora da minha escola lá, do Cididão Buarque, um grande abraço, né, a Sônia, a diretora lá, não tinha professor de filosofia. E as faculdades particulares não fecham os cursos ou não abrem cursos, não dão o devido valor. Ou senão as públicas, por exemplo, a USP à noite, é uma faculdade pública, estadual pública, e acho que todas, né, à noite, que esse é um espaço tremendamente perdido, vazio, sem nada lá, e podia ter vários cursos de formação. E se formam o quê? Cinco alunos a cada término de... É, forma muito pouco. Forma pouco aluno. Mas deixa eu voltar a uma história aí que ele falou, que tem a ver, que é a história do... que tem a ver com outra coisa que eu estou me lembrando. Talvez ele não saiba, e talvez algumas pessoas não saibam, é que o ensino técnico federal, ele foi incorporado à mesma rede de universidades federais. Então, isso cria um problema que é o seguinte, o que é uma universidade agora? Quer dizer, o que estava em cima puxa o de baixo ou o que estava embaixo puxa o de cima? Nós não sabemos. Quer dizer, as universidades federais, não as estaduais, as universidades federais, elas vão seguir o modelo do Cefete ou o Cefete vai seguir o modelo das universidades federais? Ou seja, quem que vai ter hegemonia? Não estou falando do modelo no sentido formal, porque o modelo no sentido formal, a carreira é mestre, doutor, formal. Agora, estou falando em termos de hegemonia, de modo de pensar. Quer dizer, é a universidade que vai comandar o que foi incorporado ou é o que foi incorporado com a mentalidade de ensino médio que vai puxar a universidade? Isso não está decidido no Brasil. Então, você tem em capitais, universidades onde elas puxaram o Cefete. Mas, quando você tem a universidade federal muito retirada, o Cefete puxa a universidade. E essa disputa a gente vê, inclusive, na própria condução da minha universidade, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ai, falando nisso, tem seus alunos aqui. Não tem uma decisão. Ela não sabe se ela é uma universidade ou se ela é um Cefete. Por quê? Porque ela vem de uma história de colégio técnico que virou universidade, mas ela ainda não decidiu o que ela é. Ela ainda tem média 5, não tem média 7. Ela ainda capenga no pós-graduação. A biblioteca dela não é uma grande biblioteca. A internet dela é complicada. Ela não está ainda falando assim, eu somo uma universidade. Ela capenga, entendeu? Por quê? Porque nós estamos com uma incorporação. Você tem uma rede só. E essa rede agora precisa se redefinir. Nós não sabemos, Tico, isso que é um problema. Nós não sabemos se os governos vão optar por fazer uma coisa que está no ar há muito tempo. Qual? A USP, a Unicamp vão ser as universidades. O resto vai ser o que der. Esse é o meu medo. Agora, acho que o grande problema também, não só essa de questão epistemológica, de visão, que é uma luta aí, que é uma visão que no Brasil, espero que isso mude, que a coisa chega num momento que a falta de verba, a falta de pessoal, a falta de professor, vai nivelando por baixo. E aí dá no que deu o que você falou. Exatamente. Não deu. É perigoso isso. Ficou um CFET meio universidade, mas é uma universidade que não é meio também. É. A USP, a Unicamp. A de Brasília. A gente vai ter centros de pesquisa de excelência. Mas tem gente que... E as outras universidades serão ensino técnico. Mas tem gente inteligente, boa, que defende essa ideia de que acha que a universidade é no Rio e São Paulo que pode ter. E o resto é colégio técnico. Tem gente que não entendeu que o Brasil é um todo. Que cada capital é uma capital. Que todo mundo merece ter na sua capital uma universidade. Sem dúvida de desenvolver. É, o nego não entendeu isso ainda, pô. Pessoal, vou fazer mais um intervalo. É menos de um minuto e a gente já volta. Obrigado. 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 Obrigado.